Eita, você tá ficando maluca? Quero ver você jogar de novo Foi Caiu foi o botijão de água Eu quero o botijão de gás Manda de novo Oi galerinha Eu ganhei essa bala no formato de olho E eu vou trollar a Joyce Bora ver a reação dela Irmã 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 Irmã, irmão, o que foi que aconteceu? Ai irmã Eu tava brincando Escorreguei, caiu Bati meu olho E meu olho caiu Ai meu Deus Ai meu Deus É uma trollagem Isso aqui é uma bala Te enganei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau